Fala galera, beleza? Junatos e bem-vindos a mais um vídeo, galera nesse vídeozinho aqui eu vou gravar mais gameplay de rebaixar o Elite Brasil aqui galera E nesse vídeozinho de rebaixar o Elite Brasil aqui galera, a gente vai tá fazendo o que? A gente vai ter que dar aquela mega turnada aqui na nossa L200 aqui, vamos deixar ela na fixa aqui, vamos dar uma modificada na LI E galera, me desculpa aí por eu não tá trazendo vídeo esses dias aí, porque eu tava bastante corrigido, tava acontecendo várias coisas aqui Então eu não pude tá trazendo vídeo pra vocês, eu sempre me sinto mal, velho, que eu não trago vídeo, tipo, mesmo com o torque que eu tenho, velho Tipo, eu não consigo, então, é me chatear nesse canal aqui, né galera? E se vocês gostarem desse vídeozinho aqui, vai me atendendo sempre no like, é inscrevendo no canal e ativando a sua notificação Tá se o teu dia, ou quase também, aqui no canal, né? E passa a minha rede de sensação também, ó Tá aí embaixo na descrição, então passa a sua falta de assinar E também, meu, que o nosso equilíbrio também tá no seu, então passa a sua falta de assinar E, bora pro vídeo! E, bom, galera, pra nós também chegar na nossa L200 aqui, vamos ter que ir, ó No lugar, né? Que... Todos... É... É... Todos os caras que gostam de rebaixar, né? Gostam de dar uma modificada no seu carro, gostam, né? De ir lá, então, esse lugar é chamado Oficina, né? Eu acabei de bater aqui E bora lá, bora lá nessa oficina lá Bora indo lá E aí, galera? Divulga o canal aí, galera, pra nós chegarmos aos mil inscritos até o final do ano, hein, galera? Nós vamos chegar aos mil inscritos até o final do ano Nós chegamos sem inscritos agora, agora nós vamos chegar aos 700, galera Então, divulga o canal aí, pra me ajudar aí, né? E... Bora aí, né? Bater uns vídeos aqui, ó Eita, pega Bora lá, né? Entrar nessa oficina Deixar eles entrando no jeito que todo mundo gosta, né? Bora vir aqui, pá Freio Vamos ver agora Vamos mexer na primeira coisa aqui, galera Que é as rodas, galera Vamos mexer nas rodas aqui É... Primeiramente Eu quero deixar O perfil fino, né, galera? Fininho E um pouquinho pra fora, né? Sabe que Pra ficar pra dentro tem como não, né? Aqui, ó Um pouquinho pra fora E já era, rapaziada Agora vamos tá fazendo o que aqui, galera? Vamos tá aqui É... Trocando as rodas dela aqui, né? Vendo uma bonita aqui Dá pra colocar Na nossa L200 aqui, galera Meu Deus, o negócio fica bem aqui na frente Cadê? Eu vi uma bem bonita aqui Dá pra colocar aqui Vamos ver aqui Cadê? Cadê? Meu Deus do céu Não parece Cadê a roda que eu tinha colocado nessa? Tinha colocado não, né? Que eu vi Um bojo de um cara aí Meu Deus do céu Rodinha feia ficou aqui Isso aqui Aqui, acho que é essa aqui É, galera Essas rodinhas aqui foi eu que eu vi E vai ser lá mesmo Agora Segunda coisa que todo cara que gosta, né? É dar uma rebaixadinha, né? Então vamos Deixar a bicha como? Na fixa, né? Meu Deus do céu Onde fica a roda tá? A roda tá pra fora, mano Eu acho que eu vou resolver aqui, ó Esse aqui vai dar pra dar uma resolvida Aê, filho Eu sabia que aqui Dava pra resolver Vamos aqui lá atrás também Prontinho Prontinho E agora Segunda coisa aqui Vamos colocar o som, né, galera? Que Essa nave aqui Se é um som Não tem como não, né? Ela abriu com o porta-mala Esse aqui Não vai dar não Eu quero um Um grandão, mano Cabe tudo aqui Meu Deus do céu Só tem som feio aqui Aê Finalmente tem uns que Que é top aqui, né? Então vai ser esse aqui Vai ter que ser esse aqui É, vai ter que ser esse aqui Vamos lá Vai ser esse aqui Deixar a porta aqui E Sando também na porta, né, galera? Tem que ter som na porta aqui, né? Pronto, som na porta O ronco também não vai mexer Não, não vai mexer não, né? Aqui é o que? Né, um, galera Eu vou colocar um leãozinho aqui, né? E agora pra parte da pintura Eu quero colocar um azulão Nossa Aí sim, esse azul, hein? Tá massa Azulzinho Eu quero deixar Vai ser esse azul Vai ser o fio todo pretão, né? E... Esse aqui é o Cor de quê? Ah, esse aqui é a cor da roda Hum... Vai ser um pretão, hein? Vai ser um preto Agora vamos aqui Pro som, né, galera? Que cor não vai colocar aqui, velho? Tem um... Coloca um azul, né? Pra combinar com tudo aqui Um azul Esse aqui é o quê, meu? Tá mudando lá Isso aqui é o quê? Acho que é aqui, ó Ah, aqui Esse aqui, né? Então, vamos subir mais Seu, né? Que eu não vou colocar um... Preto Que tem preto aí Só que tem o preto, né, rapaz Cadê o preto, macho? É, vai ser esse aqui, né? E o som aqui Vai ser o quê? Ah, isso Eu sempre gosto disso aqui, galera Então, fechar aqui E... Cara preta Não, cara preta não Folante, né? É, galera Acho que é só esse aqui, né? Esse aqui é o quê? Cadê esse aqui? É o quê? Não sei lá O que é que isso aqui é Néonzinho Néonzinho Vai ter que ser azul também, né? Daquele jeito E pronto, galera Mexemos aqui Na nossa L200 aqui, galera Olha o jeito que ela tá, ó Chique Que dói Não tem na pele E eu acho que eu mexei Uma coisa aqui, galera O farol dela Tá muito feio, galera Então, vamos aqui Meu Deus do céu Olha o jeito que tá, ó Nossa, mano Passa na laterinha Laterinha No paralama, velho Cadê? O farol dela Eu quero o branco Aqui O brancozão aqui Vai, vai, vai Só isso aí Pronto Pronto, galera Foi essa que ficou A nossa L200, galera Agora eu quero que vocês Deixem no comentário aí, galera Essa L200 Eu fiz de um De um YouTube aí, né? Pra quem que souber O cara do YouTube, né? Que tem essa L200 aí Me fala aí, galera Que tem Uma L200 De um jeito aqui Não é a mesminha, né? Porque Aqui não tem como Deixar igual Mas tá bem parecida Desse YouTube aí, galera Deixa no comentário Se vocês souber Qual o YouTube Tem uma L200 De um jeito aqui, ó É, galera Agora tá prontinho aqui Dá pra nós chegar Aqui no bar do Zé Aqui, ó Vamos chegar aqui No bar do Zé Aqui, ó Truvando Fazer a curva aqui Chegar aqui, né? Dá um rezinho aqui Passa aí Vamos lá no bar do Zé, galera Vamos lá no bar do Zé, né? Botar um sonzinho lá, né? Feia É, moleque Deixar o sonzinho aqui, ó Vou colocar a musiquinha aqui, ó Cadê? Pronto Vamos colocar a musiquinha aqui Colocar a musiquinha Pronto, galera Coloquei a musiquinha aqui, ó Eu não coloquei a musiquinha mais Batida, né? Porque Olha, já comprei mais no vídeo, né? E eu coloquei a musiquinha Só pra testar mesmo Aqui no bar do Zé, né? O bar do Zé me pagou aí Pra ficar aqui, né? Olha Vamos abrir o quê aqui, galera? Vamos aqui, galera Colocar um Abrir uma mala aqui, ó Abrir a mala E as portas, galera Vamos ver as portas aqui Pronto Truvando, galera Olha os caras pretas Olha os caras pretas Meu Deus, galera Olha os caras pretas Truvando, galera Olha isso, rapaziada Truvando mesmo Então, galera Pro vídeo não ficar sem graça Vou meter aqueles Velhos videoclipe aqui Pra vocês assistirem Então, segue esse videoclipe Isso aqui Da nossa L200, galera Segue o videoclipezinho aí Olha os caras pretas Tchau Seguindo como eu falo entrei o céu O pain que eu sinto é paid for, tudo é said and done Eu estou restrito, fixado pela web Eu preciso de que o hábito que minha mente está respirando E a breaka-la, eu tenho que ver Eu estou restrito, fixado pela vida Eu estou restrito, fixado pela supostura I'm finally facing it all Fearless 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 Fearless